Vamos lá! Amor, você não sabe quanto eu estou sofrendo Amor, na sua ausência a solidão me apavora Amor, não consegui gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse, neste momento está contigo, meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais, ame sozinho, a solidão Se eu pudesse, neste momento está contigo, meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência vou morrer na solidão Amor, você não sabe quanto eu estou sofrendo Mas o destino a cada instante me apavora Amor, na sua ausência a solidão me apavora Amor, não consegui gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse, neste momento está contigo, meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais, ame sozinho, a solidão Se eu pudesse, neste momento está contigo, meu amor Se eu pudesse, neste momento está contigo, meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência vou morrer na solidão Show! E o show não pode parar! Vem comigo assim! Vem comigo assim! Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu E eu nem sei aonde Lá porque você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua cor de prata Oh me diga por favor Por onde anda aquela ingrata Oh lua Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um novo amor De mais Eita galera maravilhosa E tão aqui viu Comendo água É... Assim ó Mas você se escondeu Mas você se escondeu E eu não sei aonde Porque você se esconde Porque você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Por onde anda aquela ingrata Oh meu Deus Oh lua Oh lua Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um novo amor De mais Eu gosto é assim viu Beleza Ao vivo é mais gostoso Galera que maravilha cantar pra vocês aqui Ao vivo Jô, se virou Batista, JB Obrigado aí pelo convite Correndo pela vida fora Vou ver aonde mora essa felicidade E tentei buscar em você Só encontrei desprezo e mais nada Vem, menina Vem, meu anjo bom Ilumina meu caminho Sucesso Saudade de viajar comigo É minha companheira por essas estradas Me fala sempre daquela menina Minha primeira namorada Ei, menina Ei, menina Ei, meu anjo bom Ilumina meu caminho Ei, menina Ei, meu anjo bom Ilumina meu caminho Sucesso Sucesso Preciso encontrar alguém Que de verdade me amina a vida Para sempre Para sempre Para sempre seja sincera Ei, menina Ei, menina Ei, menina Ei, meu anjo bom Beleza, galera É o seguinte Eu já fiz a Dauziza para você Não foi? Agora vamos fazer A prima da Dauziza Bora? Oh, coisa boa Vamos fazer Simba Eu me casei com a prima da Dauziza A Dauziza é mulher sem coração Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Um certo dia eu saí para o trabalho Quando eu voltei eu vi meu filho chorando Ele falando Papai, mãe, tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Ele falava Papai, mãe, tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Quando eu vi a minha esposa nu Até pensei em minha vida dar um fim Desesperado em frente ao meu portão Com a minha arma na mão Eu fiquei gritando assim Desesperado em frente ao meu portão Com a minha arma na mão Eu fiquei gritando assim Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Ai, que eu deito Jura? Eu me casei com a prima da Dauziza A Dauziza é mulher sem coração Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Um certo dia Eu saí para o trabalho Quando eu voltei Eu vi meu filho chorando Ele falando Papai, mãe, tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçado com o malandro Ele dizia Tem que chorar, viu galera? É Como é que é? Abraçada com o malandro Quando eu vi a minha esposa Até pensei Até pensei em minha vida Dar um fim Desesperado Em frente a meu portão Com a minha arma na mão Eu fiquei gritando assim Desesperado Em frente a meu portão Com a minha arma na mão Eu fiquei gritando assim Eu não aceito Não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Eu não aceito Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Eita coisa boa, menino Estou aqui, viu? Gravando mais um CD pra vocês Vamos fazer mais um, bora? Tá gostoso demais Tá assim, viu? Rapaz, um abraço pra cada um de vocês Que estão curtindo meu CD, tá bom? Alguém me fez Ou desacredita que existe amor No meu coração pisou, pisou Por isso que eu estou assim Sem enxergar Você te inventa o que cê tá sente Pra você, amor pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar Minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for prata a certo tempo vai dizer Se aí existe amor Se aí existe amor Oh amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Oh amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Sucesso Alguém me fez Ou desacredita que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar Sentimento que cê tá sente Pra você, amor pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar Minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for prata a certo tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Sucesso Chegando mais sucesso Do que eu sou chiquete Chega agora e depois esquece Você não me merece Mas o mundo virou Uma situação Que quem mandou escolher a parra ou o paredão Eu tô chegando Prepara seu coração Vai Hoje é noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Se prepara Que hoje é noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai Já achando que eu sou chiquete Chega agora e depois esquece Você não me merece Mas o mundo virou Eu vou me divertindo A situação Que quem mandou escolher a parra ou o paredão Eu tô chegando Prepara seu coração Se prepara Que hoje é noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Se prepara Que hoje é noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai Eu vou pro rolê Eu vou pro rolê Salomão Como é baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Tô 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 pensando em ti O que fala o nome dela aqui perto de mim? Uma que deu com saudade e não aguento ouvir Logo eu que jurei e esqueci, tira ela da minha mente Agora virei dependente desse coração cobardinho Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada E ela acorda sem ninguém A pior parte é Eu vejo que ela não vem O que fala o nome dela aqui perto de mim? Uma que deu com saudade e não aguento ouvir Logo eu que jurei e esqueci, tira ela da minha mente Agora virei dependente desse coração cobardinho Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada E ela acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem A pior parte é quando chega em casa É de um nascimento Fui no forró, tava um bagunçado a nada E todo mundo dançando mole-molim Um velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no miúdinho E de repente eu vi um cochechado Um agarrado velho dizia assim Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer o véi né Tu tá doidinha né E vem com o véi vem E vem com o véi porque sabe o que é que tem Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer o véi né Tu tá doidinha né E vem com o véi vem E vem com o véi porque sabe o que é que tem Fui no forró, tava um bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim Um velho pegou, uma novinha no canto Saiu rasgando no salão, no miudim E de repente eu vi um cochichado Um agarrado velho dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véio né, tu tá doidinha né E vem com o véio vem, e vem com o véio Que sabe o que é que tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véio né, tu tá doidinha né E vem com o véio vem, e vem com o véio Que sabe o que é que tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véi, né? Tu tá dojinha, né? E vem com o véi, vem E vem com o véi, porque sabe o que que tem Tu tá querendo lutar, tu tá gostando lutar E vem com o Johnny, vem, e vem com o Johnny, vai E vem com o Johnny, vem, vem, vem Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra O negócio bom Chega no mais sucesso Assim Quando estou longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando estou longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando estou pensando nela Aumenta a velocidade No rádio toca aquela música E me mata de saudade No rádio toca aquela música E me mata de saudade Então eu corro demais Pra suportar minha dor Sou um caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra suportar minha dor Sou um caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Só pra recordar Só pra recordar Grande sucesso de Adelina Cimento E eu já tô merado já Quando estou longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando estou longe de casa Quando estou longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando estou pensando nela Aumenta a velocidade No rádio toca aquela música E me mata de saudade No rádio toca aquela música E me mata de saudade Então eu corro demais Pra suportar minha dor Sou um caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra suportar minha dor Sou um caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Simbão! Depois dessa Só o menino parceiro me resolve Ao meio E trago no peito Eu te amo, menina parceira, escuta benzinho, que eu sempre te chamo Menina parceira, eu te amo, menina parceira, escuta benzinho, que eu sempre te chamo Eu gosto de você, eu te adoro, meu bem, sem você ao meu lado, vou morrer sozinho, sem querer ninguém Vou levando a minha vida, te esperando, minha querida Quando você voltar, vai ser lindo demais, vou deixar de sofrer e vou viver em paz Quando você vai ser lindo demais, vou deixar de sofrer e vou viver em paz Menina parceira, eu te amo, menina parceira, escuta benzinho, que eu sempre te chamo Eu sempre te chamo Vou levando Quando você voltar, vai ser lindo demais, vou deixar de sofrer e vou viver em paz Menina parceira, eu te amo, menina parceira, escuta benzinho, que eu sempre te chamo Menina parceira, escuta benzinho, que eu sempre te chamo Aquela lá Me convida Me convida Sua Ao vivo Essa é pra turma Essa é pra turma de morrinhos Essa é pra vocês Essa é pra vocês Me convida Me convida Me convidaram Pra assistir Seu casamento Eu não queria Mas aceitei E cheguei lá Eu já sabia Que o momento Era infeliz Ao ver Ao ver você Se casando Se casando Com outro no altar Ao ver você Se casando Com outro no altar Momento triste Foi aquele Que passei Fui obrigado A te dar Meus parabéns A sua mão Eu apertei Com emoção Mais uma vez Eu mergulhei Na solidão Mais uma vez Eu mergulhei Na solidão De noite na cama Meu corpo reclama Pede o seu amor E foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou E foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Ao vivo SB De mais Vamos embora galera Obrigado pelo carinho Vocês são de mais De mais De mais De noite De noite De noite na cama Meu corpo reclama Pede o seu amor E foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou E foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou De mais Mais um raio De mais De mais Obrigado galera Vocês são de mais Eu vou ter que ir embora Obrigado Eu vou ter que ir embora Eu vou ter que ir embora Um abraço E um abraço Ainda Eu hoje estive pensando No que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu te aducei muitas vezes Até com o amor E já não quero mais nada Só pra amar você No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mais que a minha vida Já não posso viver sem o seu olhar No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mais que a minha vida E já não posso viver sem o seu olhar Eu sempre busquei meu sonho Aquele seu lindo olhar Lá na saudade em meu peito Vou ver então se afastar Mas quando acola a tristeza Volta comigo amor Vivendo sem teus carinhos No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mais que a minha vida Eu te amo meu bem mais que a minha vida E já não posso viver sem o seu olhar No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau